Fala Tropa da Pintura Automotiva, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal e para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Wilson Oliveira, sejam bem-vindos ao canal Tropa da Pintura Automotiva. E é o seguinte, hoje eu estou aqui com um para-choque de um HB20 para a gente soldar um detalhe aqui no plástico que muita gente vem me pedindo no Instagram. Que são essas extremidades aqui do para-choque, onde vai no guia do para-lama. Por ser muito fino, muita gente acaba condenando o para-choque, pedindo para o cliente trocar ou mesmo colocando ele no lugar e colocando uma cola porque diz que não consegue de forma alguma fazer a solda nesse acabamento. Vou pegar o acabamento ali para vocês verem. Esse aqui é o acabamento que vai nessa extremidade aqui. Então a gente vai soldar e eu vou mostrar todo o passo a passo, a forma que a gente faz aqui na oficina que fica muito bom e fica mais resistente do que quando vem da fábrica. Tropa, está aqui o acabamento. A primeira coisa que a gente vai fazer é limpar bem ele aqui para a solda pegar certinho, porque se a gente soldar em cima de resíduo de tinta ela acaba ficando muito fraca e quebrando. Pegar uma lixinha 150 aqui, inclusive ele tem esses detalhes aqui que a gente vai remover tudo, vai deixar só no plástico porque a gente vai soldar pelo lado de dentro e pelo lado de fora também. lixinha 150. Tá aí tropa, fiz toda a limpeza aqui certinho aonde vai. a solda nossa também acabei lixando aqui por dentro apesar de que é plástico tem um pouquinho de resíduo de tinta aqui também e eu vou fazer a mesma coisa na extremidade aqui ó do para-choque tá para não ter sujeira nenhuma para a solda pegar certinho. Eu tenho aqui comigo também, deixa eu mostrar para vocês a nossa mangueira para usar o whole kit, uma extensão e outra extensão. Eu gosto de trabalhar com duas por quê? Porque essa daqui eu vou usar sempre o termofusor na hora da solda e a outra extensão é para essa caneta aqui ó, tá? Porque vai ficar sempre ligada. Eu vou usar ela o tempo todo, vou deixar penduradinha aqui, tomar cuidado para não pegar no fio e enquanto vai esquentando ela ali, eu vou começar a lixar essa extremidade aqui ó que eu falei para vocês. Tudo lixadinho aqui tropa, o que eu vou precisar também é um borrifadorzinho d'água, tá? Por que tropa? Porque quando eu fizer a solda aqui eu vou acabar usando a água para esfriar. O ideal é deixar ela esfriar sozinha, o plástico fica mais resistente. Mas na correria nossa do dia a dia não tem como, né? Então eu vou colocar aquela pecinha que eu limpei que vocês viram aqui, vou soldar ela com a caneta e vou jogar uma aguinha para segurar. E a solda não é só isso, vocês vão ver eu também fazendo um reforço legal para ela ficar aqui bem firme e não quebrar tão facilmente. E eu tenho certeza absoluta que fica mais resistente do que essa original. Vamos lá tropa, igual eu falei para vocês ó, tudo limpinho. Eu só vou ver a posição certinha que tem que ficar aqui para na hora do encaixe lá ele caber certinho, né? Ela vai ficar nessa posição e a gente vai começar ponteando aqui debaixo aqui, tá? Dar um pontinho aqui debaixo mais próximo da peça que acabou ficando aqui. Com a canetinha ó, eu acabo fazendo a solda, deixa eu aproximar mais aqui para vocês verem ó. Canetinha ó. Se eu largar agora, bem provável que ela vai sair. Então por isso a água vai esfriar e ficar no lugar. Agora eu vou colocando na posição certinha e fazendo a solda. Tem que ficar certinho, né tropa, para encaixar lá depois. Ainda tem a marquinha ali, apesar de eu ter lixado. Ficou uma marquinha que a gente consegue ver certinho. Ó, caneta. Água, vai esfriar. Mesma coisa aqui. Bom, tropa, dá uma olhada nisso aí. Eu já fiz bem a cavinha aqui dentro aqui. Tá muito fraco, tá? Não é só isso. Tudo que a gente fez aqui nessa parte de fora, Agora a gente vai fazer na parte de dentro aqui também, tá? Vamos fazer da mesma forma. Vim com a machadinha ali ou a caneta, né? Mais parecido com a caneta. E fazer toda a solda dela para depois a gente colocar o reforço. Eu não vou tirar a caneta dali, vou continuar com ela. Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Vocês sabem, tem até aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vocês sabem o que é isso? Isso aqui é capa de roda velha. Parabarro, né? Que vai ali no paralama. Quando vem algum carro aqui que é feita a substituição. Em vez de eu jogar fora, eu acabo ficando com ela justamente para fazer essas soldas. Então eu vou cortar aqui, ó. E como é um acabamento fino e num lugar onde a gente não pode colocar muito material, porque pode ficar ruim de fazer o encaixe depois, eu vou cortar bem fina e vou começar soldando também aqui pelo lado de dentro. Até aí, tropa. Como eu falei para vocês, ó. Tiras finas para a gente soldar ele aqui por dentro aqui, ó. E eu vou usar esse termofusor, ó. Presta bem atenção nele, tá? Por que presta bem atenção nele? Porque ele tem para vender no mercado livre. Só que tem uns que vocês vão ver que ele é um pouco diferente, tá? Não tem marca nenhuma. Eu ouvi falar que eles queimam muito a resistência, tá? Esse aqui é a evolução desse outro. Eu não sei a marca mesmo, mas vocês vão ver que ele é todo preto. Vocês têm que comprar esse aqui, ó. A marca é Hammond, tá? Potência dele, 800 watts, voltagem 220, 7.000 RPM. De temperatura vai de 0 a 600 graus, tá? Termofusor, só procurar no mercado livre. Aqui ele tem três estágios, ó. Aqui ele está desligado. Aqui ele está ligado, mas não sai ar quente. Sai o ar frio, ó. Por quê? Que a gente vai usar o ar quente, que é o terceiro estágio aqui. Ou o número 2, né? Que é 0, 1 e 2. Vai esquentar, vai trabalhar. E quando for desligar ele, a gente tem que botar no meio. Para ele esfriar e depois desligar, tá? Então a gente não pode estar com ele aqui a 600 graus. E do nada vir para o zero, porque pode queimar a resistência. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Vou usar a tira. Eu vou colocar o calor entre a tira e o plástico, né? No caso aqui, o para-choque. E vou vir derretendo ele certinho, aonde a gente fez a cava ali, com a canetinha ali que esquenta, com machadinho, o que vocês preferirem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E com a caneta agora, eu vou usar a caneta. Eu vou dar um acabamento aqui. Não é para ficar bonito, nada, tá tropa? Como aqui é um espaço muito curto, então a gente acaba alisando um pouquinho a solda aqui. Para quê? Para na hora de montar, não pegar em nada e dificultar o encaixe. Então, para deixar bem lisinho aqui, ó, a gente só dá uma melhoradinha com a caneta. Igual eu falei para vocês, para quem tiver tempo, é bom deixar esfriar sozinho, tá? O plástico fica mais resistente quando a gente faz isso. E quem não tiver tempo, que oficina é correria, joga uma aguinha que está tudo certo. Então, tropa, essa parte de dentro aqui, eu já finalizei, já até joguei uma aguinha aqui. Vou secar aqui para vocês verem direitinho o acabamento que ficou. Eu garanto para vocês que isso aqui, dessa forma, ó, já não quebra mais, tá? Está bem firme, bem fixo aqui. Mas a gente vai colocar um pelo lado de dentro aqui também, para deixar bem firme. E a gente não correr risco nenhum na hora da montagem de acabar quebrando essa solda aqui. A gente fez pelo lado de dentro, agora a gente vai fazer aqui pelo lado de fora, tá? Bem fininho a tira. A gente vai colocar lá dentro da cabinha lá, onde a gente fez com a caneta. Pegar a canetinha agora aqui, tropa, fazer a mesma coisa que a gente fez lá pelo lado de dentro. Por que que a gente faz isso? Para na hora de encaixar, encaixar direitinho, né? Lá nos guias. Não tem problema nenhum de ficar plástico sobrando aqui. E fica ruim de encaixar lá. Eu vou falar para vocês que eu não tenho dúvida nenhuma que isso aqui fica melhor que o original. Pelo menos do HB20. Porque, ei, é coisinha ruim. O cara vai tirar o para-choque para pintar por conta de um raladinho. Se bobear, quebra tudo isso aqui. Jogar uma aguinha. Esperar esfriar bem. Passar um hook-it aí e mostrar o resultado final para vocês. Aí, tropa, para finalizar, leixinha 150. Bem gasta já aqui, ó. Fazer bem os acabamentos. Lixo há 220 agora. Finalizar e dar aquele acabamento top mesmo. Eu vou usar aqui a mini retificadeira. Com essa pedrinha aqui, ó. E dar um acabamento aqui de fora a fora. Dá uma olhadinha aí como é que ficou o trabalho. Olha isso. Olha o acabamento. Por baixo aqui, ó. A mesma coisa. Se eu quiser, eu posso usar a mini retificadeira também e passar ali. Mas eu já passei a machadinha e já é o suficiente. Tropa, eu vou falar para vocês, ó, tá? Pode mexer isso aqui, o que for. Quebrar? Vai quebrar. Mas não vai ser tão fácil, tá? Ficou muito firme mesmo, tá? Ficou melhor que o original. Realmente, ó, dá uma olhada aqui, ó. Uma solda por dentro, né? Uma solda por fora. Todo esse acabamento. E olha aqui como é que é o original. Aqui eu estou soldando também, ó. Só que eu só fiz a beirada aqui, né? E o restante aqui é o original. Dá uma olhada só no original. Tem esses acabamentos que deixa mais bonitinho. Mas olha só a finura que é isso aqui. Isso aqui, bobeou, quebra. Quebra mesmo. E daquela forma que a gente fez, não quebra tão fácil, tá? Isso eu posso garantir para vocês. Dá uma olhadinha aqui. Agora é só a gente dar continuidade na preparação desse para-choque. Mas eu não vou mostrar. Tem que finalizar aquela solda ali também. Fiz só o vídeo só para mostrar. Porque muita gente me pediu. Porque muita gente me pediu para fazer um vídeo sobre esse acabamento aqui. Porque na maioria das vezes ou eles mandam trocar. Ou eles acabam colando, né? Com a cola de para-brisa. E aí vocês? Vocês recuperariam? Ou mandariam trocar? Ou colariam esse acabamento? Ou colam, né? Na verdade. Vocês mandam trocar? Vocês colam? Ou vocês fazem esse acabamento que a gente fez aqui? Bom, tropa. Esse foi mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado. Ultimamente aí eu estou postando pouco vídeo. Porque a correria está bem grande aqui na oficina. A gente ainda está construindo a parte de trás. Depois que a gente finalizar a parte de trás lá. A gente vai montar uma equipe top. E eu vou conseguir produzir mais conteúdos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Falando mais um pouco aqui sobre essa solda que a gente fez. Às vezes parece até um pouco de soberba da gente, né? Minha no caso de falar que ficou melhor que o original. Mas não é querer me aparecer. Não é querer me achar melhor do que ninguém. Não é querer me achar melhor que a fábrica. É porque realmente não tem comparação, né? Uma tira por fora, uma tira por dentro. E com esse acabamento eu tenho certeza que realmente fica melhor. Fica mais firme que o original. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram não se esquece de deixar aquele like. E para quem não é inscrito ainda no canal aqui embaixo do seu lado direito. Está inscrito e inscrevam-se. Cliquem ali e acionem o sininho de notificação sempre que eu postar um vídeo. E o YouTube enviará uma mensagem para vocês. E vocês não perderão conteúdo nenhum. Valeu, tropa! Tamo junto e um abraço! Tropa, é o seguinte. Dia seguinte, tá? Vou mostrar para vocês lá que a gente fez o teste no para-choque. Que a gente fez a solda do HB20, ó. Aqui é outro, tá? Outro HB20 que a gente teve que fazer a solda também. E eu vou mostrar para vocês lá como que ficou no lugar. Vamos fazer um teste ali. O Eduardo está colocando ele no lugar. Pode tirar. Já tirou, Eduardo? Pode encaixar aí de novo. Vai! Tira! Encaixa. Só para fazer o teste mesmo, se ficou firme. E é isso aí. E aí? Agora, dar acabamento e fazer a aplicação de primer. P.U. P.U. P.U.